Já foi dois! Que estratégia foi essa, meu amigo? Vai! Três pra ficar bonito, três pra ficar bonito! Já derrubo o amigo pra... Que... Ih, toma aí na cabeça! Tá maluco, que play foi essa, rapaziada? Eu não sei o que eles podem ver, eles não entendem me Puxei! Nice! Sei que o segundo já tá aqui! Nice! Tá no meio! Toma! Mais um dali! Dali! Corre ele, corre ele, corre ele! Ele tá usando textura, ele! Ele tá de hack, hein, mano? Cuidado aí! As paredes dele, as paredes dele é só alicerce, não dá pra ver parede não! Não sei se eles estão falando de mim, cara! Vou ouvir! O hack é nosso! O hack é nosso! Meu Deus do céu! O hack é nosso! Eu não sei se eu dou risada, eu já não sei mais o que tá acontecendo nesse jogo! Você vai puxar a K, meu lindo? Claro! Puxei a Kzinha aqui, ó! Fire Serpent! Só é possível com Byless, né? Tem pessoas que preferem comprar uma Fire Serpent e ficarem ruim no jogo! Eu prefiro ter todas as skins de graça e ainda ficar bom no jogo, mas... É só com Byless! Ainda pagando menos de 100 reais! Pagar menos de 100 reais, cara! Ainda ter esse cheat maravilhoso aqui, né? Nunca deu vaque! No CS2 nunca deu vaque! E no CSGO nunca deu vaque também! Tá? Mas no CS2, desde que lançou o jogo, nenhuma detecção! Isso é fantástico! O único cheat também que nunca deu Red Trust no CSGO e nem no CS2! Também é confirmado! Cara, isso é perfeito aqui! Ups! Lembrei que minha config tá puxando com o peito! Mas duas eliminações maravilhosas! E vamos que vamos! Que a gente só tá começando aqui a brincadeira! Ó, o menuzinho aqui do Byless! Deixa eu ver se tem... Deixa eu ligar esse Hit Sound aqui! Hit Maker! Bomb Timer! Essas features aqui que eu não tenho usado recentemente, né? Acabou de lançar! Vamos usar então! E vamos ver qual que é, né? Tem outras features aqui bem interessantes, né? Que a gente pode tá vendo aqui, então! É bem minimalista o cheat, mas é bem funcional! É bem minimalista o cheat, mas é bem funcional! Nice! Uh! Foi quase! A gente chegou a matar, mataram agora! Ah, eu vou pegar esse daqui! A B é nossa, hein? A B é nossa, hein? Eu tô dentro da B! Branca! 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 Não! 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 Eu vou trocar o som do Hit Sound, eu vou trocar pra, sei lá, Metal! Não gostei muito desse Bell! Então é isso! Aqui é o Legit Bot! Triger eu não tô usando dessa vez! Sem Triger! Mas eu acho que eu vou puxar um Trigerzinho aqui na Jiggle! O que que vocês acham? Vou puxar um Triger aqui na Jiggle! Vamos ver como que vai ser! Ops! 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 Acabei queimando aqui! Ahn... Calma aí! No caso eu não vou fazer isso não! Trás! Ah! Tomei! Passa! Passa! Nossa! Caraca! Eu fui meio burro agora! Mas... Danado! Danado! Eu realmente me confundi, cara! Eu pensei que era o carinha passando ali! Pegaram! Nice! Eu já vou entrar a mirada! Eita! Acho que foi muito forte nessa puxadinha! Aqui é assim, filho! Nice! Tão uma cabelada ali! Tão uma cabelada ali! Putz aqui, pariu! Caraca! Cavalo com o dator! Viva! Vem B! Vem B! B livre! Joguné! Ah, porra, meu Deus do céu, cara, que que foi isso, me explica. Caralho, Zé, eu ia matar ele na coisa, viado. Oh, fui mal, cara. Fui aqui, vai, porra. Zé, seu ladrão. Eu pôo na sua mão. Cara, Zé, ferido, só me matar aqui, me deu tiro, granada, molotov no meu pé, menino. Puxar por aqui, vamos lá. Deixa eu vir, vai ser no esqu... Ah, tomei. Já foi dois. Que estratégia foi essa, meu amigo? Vai, três pra ficar bonito, três pra ficar bonito. Já derruba o amigo por aqui. Ih, toma aí na cabeça. Tá maluco. Que play foi essa, rapaziada? Cara, eu só pego o gameplay onde tem pessoas legit. Isso que é legal. Só o pessoal legit, porque o Binance é um cheat que não afeta o Trust Factory. Isso deixa a gameplay bem da hora. Não pego o cheatado. Isso é muito bom. Não tenho esforço pra gravar. Vai se subir por aqui. Tomei, tomei. Tá do fundo do bombe. Tá em chão. Ele tá de alto? Isso. Nice. Ok, passar pra cá. Ó, ó como engana aqui, ó. Beleza. Taca a bomba, taca a bomba. Tem dois de morro. Droga, eu tô me ligando no WhatsApp bem agora. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Se você ganhar, me usou no Pix. Rapaz, não brinque não. Isso é mentira, mano. É verdade, cara. Dá sua melhora aí. Cadê? Bora. Quero ver. Você conhece o Ruy, Tênis? Boa. Vamos lá, vamos lá. Cara, não espota. Dez segundos. Nossa, só segura, velho. Nove segundos. Puta que pariu. Vou ter que pagar mil reais, meu cara. Vamos lá, vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Meu Deus. Caraca, eu nunca desconfiei, cara. Fogo da o Pix. Fogo da o Pix. Jogou muito, jogou muito. Vai, M9 agora. Desse lado. Vamos ver o que eu consigo fazer. Cara, que skin maravilhosa. Ai, ai, ai. Puta que pariu. Meu Deus. Como que eu pude pinar tanto? Nice. Acabou. GG, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve. Compre o By Nice. Beleza, cara. Beleza, beleza. Valeu, rapaziada. É isso aí.